Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 3, semana 5. O tema da aula de hoje é o Sobre Teoria Política. Antes de começarmos, como sempre, peço para você se inscrever no nosso canal, checar as nossas redes sociais, deixar algum comentário engraçado sobre o Camilo, e aí, não esquece de me marcar. Bora lá? Pessoal, a teoria política de Jean-Jacques Rousseau envolve a questão, a ideia do contratualismo, e todas aquelas questões envolvidas nessa ideia de que a sociedade civil foi constituída a partir de um determinado momento histórico e com uma determinada finalidade. No meio das discussões de Jean-Jacques Rousseau, são elaboradas ideias relativas à natureza do ser humano, a sua vida num estado natural e numa condição inicial de bondade, de capacidade de empatia desse ser humano natural, ainda que embrutecido, bondoso de uma maneira geral. Então, é comum a gente ler em alguns locais que, para Rousseau, o ser humano nasce bom, mas aí vem a sociedade e o corrompe. Rousseau não falou exatamente isso, mas, de fato, diz Rousseau que a sociedade mal estruturada, a sociedade estruturada em torno de valores, que são valores ruins, corruptos, acaba gerando um indivíduo pior do que ele teria o potencial de ser. Um dos motivos pelo qual a sociedade civil não funciona é porque está em suas bases ali a constituição de uma desigualdade social, a propriedade privada criada pelo ser humano gera um cenário de competitividade, um cenário em que as pessoas acabam sendo gananciosas. São vários e vários argumentos que o Rousseau nos apresenta, mas aí a gente já vê uma visão diferente daquela do John Locke. Só você lembrar da aula passada que você vai ver que o John Locke pensava de uma maneira mais positiva e, para ele, a propriedade privada era um direito natural do ser humano. Bom, vamos continuar aqui com a resolução das atividades, que vai ficar bem evidente a perspectiva do Jean-Jacques Rousseau. Bora lá? Atividade 1. No pensamento político de Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil, foi o primeiro, que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isso é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes grande é a possibilidade, porém, de que as coisas já estão, já então tivessem chegado ao ponto de não poder mais permanecer como era, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores, que só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou repentinamente do espírito humano. Então, repara como é que ele percebe que a sociedade civil emerge com a criação da propriedade privada. Então, provavelmente as coisas estariam um pouco melhores, né, caso os indivíduos tivessem se revoltado contra essa falsa declaração do indivíduo de que aquela terra cercada pertencia a ele. Rousseau afirma que, no estado de natureza, há liberdade ilimitada, resultando como premissa a inexistência da propriedade privada e do direito de alguns sobre aquilo que é de todos os homens. Então, sim pessoal, sim, segundo Rousseau, no estado de natureza a gente vivia num estado de extrema liberdade, né, um estado de vida, uma situação de vida em que a gente poderia, de fato, né, ter uma proximidade maior com a natureza e talvez até com as necessidades mais fundamentais mesmo da vida humana. Então, eu concordo, por enquanto, com o que diz essa letra A. Vamos ver as demais. Rousseau, letra B. Define que, no estado de natureza, o homem possuía o direito irrevogável sobre a propriedade, constituindo a posse de terras, portanto, um direito particular? Não, pessoal. O texto acima contradiz essa ideia. C. Rousseau adverte que, no estado de natureza, a liberdade é limitada. Não, a liberdade é ilimitada no estado de natureza. Sem a existência do governo, das leis, sem a existência da propriedade privada, éramos 100% livres. D. Rousseau não admite que, no estado de natureza, o homem tenha direito ilimitado sobre todas as coisas, mas apenas que a propriedade pertence coletivamente a todos. Também não, né, pessoal? Letra A. Rousseau busca estabelecer que, no estado civil, o direito deve preservar a propriedade privada, uma vez que o estado de natureza é formado pela guerra de todos contra todos. Não, isso é uma visão mais obesiana. Ok? Atividade 2. Rousseau, no texto, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, estabelece que... Letra A. A invenção da propriedade privada, das sociedades e das leis foram acontecimentos que deram origem, diversificaram e aprofundaram as formas de desigualdade. Já concordo com essa letra A. Vamos ver a B. A desigualdade natural entre os homens é a principal razão da desigualdade social e política? Não, uma coisa é desigualdade natural, diferença de altura, de força, né, que é um aspecto realmente natural. Outra coisa é a desigualdade social, que é uma criação humana, né, como essa propriedade privada ou é. Letra E. A invenção da política marcou o fim da desigualdade entre senhores e escravos, pelo contrário, né, na invenção da sociedade, dessa vida política ali, acabou que se consolidou esse sistema de senhores e de escravos. Então, fico de fato com a letra A, tá bem? 3. O filósofo Rousseau foi um atento observador da sociedade da sua época. Em um de seus livros, publicado em 1755, Rousseau escreveu. O primeiro, que tendo cercado um pedaço de terra, vocês já ouviram essa? Se apressou em dizer, isso me pertence, e encontrou muitas pessoas, pessoas muito ingênuas, né, para crer no que ele dizia. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Mais uma vez, criticando a questão da propriedade, né? Segundo esse argumento, a sociedade civil, letra A, alcançou níveis de felicidade social, não. Estabeleceu uma condição prologada de paz social, também não. resultou de uma situação desigual, de desigualdade social entre os homens, e promoveu a compreensão entre os homens por meio da divisão de riquezas, não. E letra E, transformou os homens em seres indolentes, preguiçosos e incapazes para o trabalho, também não. Então, pessoal, sociedade civil resulta nessa desigualdade social entre os homens. Eu escreveria essa letra C de uma maneira um pouquinho diferente, mas, de todas ali, né, é a letra C mesmo. Tá bem? Enfim, pessoal, de acordo com o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade de Jean-Jacques Rousseau, é correto afirmar que, Letra A. No estado de natureza, fundamento de direito político, o homem natural era um ser livre, porém sem direitos iguais? Livre sim, sem direitos iguais, aí... Aí temos um problema. Letra B. No estado de natureza, fundamento de direito político, o homem natural era um ser de direitos iguais, mas não livre? Ele tá fora. C. No estado de natureza, os direitos fundamentais do ser humano eram igualdade, liberdade e propriedade? Não, né, pessoal? Propriedade é um direito fundamental? Pra Rousseau, não. D. No estado de natureza, já existe direito e propriedade? Bora. E a letra E? No estado de natureza, os direitos fundamentais do ser humano eram igualdade e liberdade? Bom, pessoal, existe uma discussão filosófica a respeito desses direitos naturais dentro de Rousseau. O tio até deu uma pesquisada mais profunda pra poder garantir, e de fato, sim, na letra E tá correta. Pra Rousseau, numa interpretação de Rousseau, a igualdade e a liberdade são aspectos, direitos naturais ali do ser humano. Bem, pessoal, então, o que eu tinha pra vocês é isso, sempre bom lembrar que existem várias perspectivas dentro do contratualismo político, você pode concordar com o Rousseau, ou com o Hobbes, ou com o Locke, eu tenho a minha preferência pessoal, mas ali é sempre importante a gente saber sobre esses assuntos, até porque, né, justificar a existência do governo é alguma coisa muito interessante pra gente fazer e alimentar o nosso debate político. Grande abraço a todas e a todos, deixe o seu biscoito, por favor, e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí